e salve rapaziada da motorizada aí deixa eu falar pra vocês semaninha de muita chuva aqui no vale do paraíba né aqueles dois furinhos aqui ó funciona muito bem além de ter selado aqui também com cola quente você daí também não molha e é isso o carburador sem os furos né tá do jeito original de ser o velocímetro já tô chegando aí nos 239 já cheguei nos 239 km rodado ela tá fazendo 55 km por litro e outro dia eu deixei ela cair aqui em casa e quebrei meu retrovisor só tô com mas tá funcionando a outra bike tá ali a 29 essa semana também aconteceu de estar andando com um pneu um pouco mocho e não sei o que aconteceu acho que o aro deslizou e acabou que... olha os cachorros aí eles não podem ver uma sombra ali no portão acabou que deslizou o pneu e nesse que deslizou ele cortou a cama de ar soltou o bico aí eu já tava próximo do tempo tava mais ou menos a um quilômetro terminei de chegar empurrando e na hora do meu almoço eu comprei uma cama de ar né como vocês sabem eu ando com kit de chave comprei a cama de ar já troquei no campo mesmo tinha um posto próximo já enchi e voltei de bike e tá chovendo muito né galera então eu até comprei aqui uma caixa de chuva de motoqueiro que ajuda pra caramba beleza beleza